Olá pessoal, bem rapaziada, obrigado aqui no canal, se você não me conhece meu nome é Cássio Bodes e hoje como vocês puderam ver aí no início do vídeo, eu tô trocando o jogo de roda no meu carro, né, o meu jogo de roda tá um pouco desgastado comparado a quando eu peguei ele, ainda tá um pouco mais desgastado pelo fato de tá rodando e aí Deus me abençoou com quatro jantes, com já quatro pneus, uns 7570 e onde eu vou estar jogando no carro hoje, pra alinhar e balancear e jogar no carro as jantes, pra gente tá diamantando as rodas, né, vou mostrar a vocês mais ou menos como é que vai ser trocado, tudo direitinho, como é que ele vai ficar depois, de antemão ele tá normal ainda, tem uns carros só tão folgando aqui, mas eu vou mostrar a vocês como é que ele vai ficar ainda tá com jogo de roda, ainda tá com jogo de rodazinha, o cara tá folgando, a gente vai ser esse, acho que a rota vai ser esse, vou mostrar a vocês como é que ele vai ficar, bora Rapaziada, o carro já tá ganhando forma, tô aqui com o parceiro, como é o nome, pai? Como é o nome? Marvin, aí ó, Marvin? Marvin, aí ó, Marvin aí do alinhamento, balanceamento, tá fazendo a mágica acontecer, já fez a de cá, agora a de cá, olha lá o padrão lá E aí a roda, quando diamantar, fica massa? Bora botar a bora, agilizar pra gente deixar lá no brinco Tchau, tchau, tchau Rapaziada, como ficou a diferença, a diferença dos pneus, ó Diferença dos pneus, ó a diferença do pneu do carro Tá vendo? Já mudou o carro completamente Já botou os pneus, agora vamos alinhar Balancear Tá sem placa porque eu não botei o para-choque ainda Ou não botei a placa ainda, então Diferença do carro já é outra Jogar na rampa Agora ele tá na parte de alinhamento, balanceamento do carro Estão colocando os equipamentos aqui, vou mostrar pra vocês Olha lá, estão colocando os acessórios Pra poder fazer o alinhamento e balanceamento do carro Ele ainda vai colocar aquela borracha Depois que pintar, tirar esses acessórios Branco e vermelho, tá vendo? Colocar aquelas calhas Mas isso tudo vai ser depois de pintar Ali, ó, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó, deixa eu botar no vídeo Essa paradinha aqui, ó Ele vai colocar também esses pontuzinhos Que estão precisando fazer, vai fazer Quando estiver pintando Então tudo isso vai ser alinhado pra o carro ficar top Eu não vou fazer isso tudo de uma vez só, né? Eu tô fazendo tudo aos poucos Porque gasta demais Então já tem um tempo pra trocar os pneus Então só resolvi trocar agora Porque justamente a gente conseguiu aí ajeitar pra trocar E é isso aí, vamos ajeitar uma vez devagar Tá alinhado, já tá Bora, vamos testar pra ver se tá boa Descendo da rampa No grau Rapaziada, já alinhamos o carro O cara já testou, ficou top O carro tava com problema Deixa eu tirar ele daqui logo O carro tava com problema E quando ele passava de uma certa velocidade Ele balançava Balançava E agora ele não balança mais Ele falou que tá zero Não tá mais balançando Não tá bom Então ficou bom o carro Ficou top Alinhou, balanceou E é nóis Se você não é inscrito ainda Se inscreve no canal Se você não ativou as notificações Ative as notificações E é nóis Tá vindo muita coisa pela frente do carro A gente já trocou os pneus Teve mais vídeos anteriores aí do carro Da lavagem dos bancos E como ficou por dentro Da chaparia Tem a pintura do carro que ainda vai gerar Tem a arrumação do carro por fora Que ainda vai gerar Então vai acompanhando aí O golzinho vai ficar Um brinco Semana que vem Tem a diamantação das rodas Já deixei aqui Pra ele fazer a diamantação das rodas Vou mostrar pra vocês Como é que ficou a diamantação das rodas O antes e o depois dela Beleza Então se você ainda não é inscrito Se inscreve É nóis Tchau 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 Tchau